Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Leite, repórter da Cruzoé, e estou aqui para apresentar a edição desta semana, que está quentíssima, com reportagens exclusivas e bombásticas, que nós trazemos para você com duas capas, uma sobre o mensalão do Bolsonaro e outra sobre a delação contra o ministro Dias Toffoli. Segura aí! Antes de detalhar essas e as outras reportagens da nossa mais nova edição, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Se você ainda não fez, curtir e compartilhar estes e os outros vídeos, para que mais gente possa conhecer o nosso jornalismo independente, tá legal? Todas as nossas reportagens, desde o lançamento da Cruzoé há três anos, estão disponíveis para você no nosso site, neste endereço aqui na tela, cruzoé.com.br, e no nosso aplicativo para celular, onde você também recebe em primeira mão as principais notícias do dia e os furos de reportagem que nós publicamos no Diário da Cruzoé. Bom, como eu disse, nesta edição a gente traz duas reportagens de capa. Na primeira delas, os meus colegas Patrick Camporese e Luiz Vassalo descobriram onde foi parar uma parte do orçamento paralelo bilionário usado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para comprar apoio no Congresso. Só para você entender melhor, esse orçamento paralelo é um dispositivo incluído no orçamento oficial da União, chamado de emenda de relator, que reserva uma boa fatia dos gastos anuais do governo federal para que os parlamentares indiquem aos ministérios onde esse dinheiro deve ser aplicado. É uma verba além das tradicionais emendas parlamentares, que são públicas e divididas ali igualmente entre os deputados, os senadores e as bancadas regionais. Neste orçamento paralelo, que chegou a 20 bilhões de reais no ano passado, as indicações dos gastos não são transparentes. As são feitas pelos políticos por meio de ofícios encaminhados diretamente aos ministérios, que não são publicados no Diário Oficial nem no Portal da Transparência. E os maiores beneficiados por essas emendas de relator são os aliados do governo Bolsonaro. Nessa reportagem, a gente traz para você uma apuração exclusiva mostrando onde esse dinheiro público foi parar. Por exemplo, foram milhões repassados a amigos e parentes Tulita do governo do Senado, Fernando Bezerra Coelho. Tem contrato negociado por um operador do Centrão com um consultor investigado por corrupção no Rio. Gastos milionários com compra de caminhões da empresa de um prefeito de Minas Gerais, que é aliado do presidente Bolsonaro e é do mesmo partido do senador que destinou os recursos do orçamento paralelo para comprar esses caminhões. E ainda tem o caso da cidade de Gameleira. É uma pacata cidade no interior de Goiás, que recebeu 20 milhões de reais enviados por um senador do Acre para asfaltar rua, mas até agora não viu nenhuma obra. Vale a pena conferir. E na nossa segunda reportagem de capa, a gente traz para você, em primeira mão, a íntegra da delação premiada de Sérgio Cabral, na qual ele delata ao ministro do Supremo, Dias Toffoli. O ex-governador do Rio acusa Toffoli de venda de decisões judiciais no Tribunal Superior Eleitoral, que ele presidiu entre 2014 e 2016. Segundo Cabral, Toffoli recebeu 3 milhões de reais para mudar seu próprio voto no TSE em 2015 e reverter a cassação do prefeito de Volta Redonda. E ainda, 1 milhão de reais para dar uma liminar em 2014 e manter no cargo uma prefeita do interior do Rio, que era aliada de Cabral e que tinha sido cassada pela justiça eleitoral. E tem mais. Toffoli ainda é acusado de obstrução de investigações porque arquivou, no ano passado, 12 inquéritos baseados na delação de Cabral, de uma única vez. Nesta reportagem, a gente mostra para você com exclusividade os indícios que a Polícia Federal encontrou que corroboram a delação de Cabral e que levaram a PF a pedir ao Supremo a abertura de um inquérito para investigar Toffoli. E tem mais. A repórter Helena Amada, que está cobrindo tudo o que acontece na CPI da Covid no Senado, traz para você os depoimentos que comprometem a linha de defesa do Planalto e a ofensiva da comissão, que quer agora quebrar o sigilo de ex-integrantes do governo e até de Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente, que participou, inclusive, de uma reunião sobre vacina contra o coronavírus. Na sessão internacional, Duda Teixeira conta tudo o que você precisa saber sobre a Guerra Sem Fim, o conflito histórico entre Israel e grupos palestinos que ganhou nesta semana uma dimensão inédita ao se estender para dentro das cidades israelenses. E a entrevista da semana é com o filósofo Pablo Hortelado, um dos maiores estudiosos da influência das redes sociais na política brasileira, que aponta as semelhanças entre as campanhas de ódio de extremistas de direita e de esquerda e traça um horizonte preocupante para as eleições de 2022. E ainda, as colunas inéditas de Diogo Mainardi, Mário Sabino, Carlos Fernando Lima, Alexandre Soares Silva e o humor de Rui Goiaba, além das exclusivas notas do sexta-feira. Tudo isso você encontra agora no nosso site cruzoé.com.br e no nosso aplicativo para celular. Se você ainda não é assinante da Cruzoé, eu te convido a conhecer o nosso jornalismo independente. Você pode assinar a revista apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui no canto da tela ou clicando no link de assinatura que está na descrição desse vídeo. Venha logo para a Cruzoé ficar bem informado com reportagens profundas e matérias exclusivas que você não encontra em outros veículos de comunicação. É isso. Apoie o nosso jornalismo independente. Tenha uma ótima leitura e até a próxima. Tchau, tchau.